E aí, ó, fala galera! Beleza? Bernardo aqui e galera, no vídeo de hoje estamos de volta com Pekin Rupin aqui no canal no modo MyClub. Bom, se vocês querem mais Pekin Rupin, vocês estão ligados, né mano? Temos que bater 5 mil likes. Então, arrebenta, clica no joinha se você não for inscrito, se inscreve. Galera, estamos chegando nos 300k, então se inscreve e chama a galera pra se inscrever no canal. Falta pouquinho pra bater 300k, 300 mil inscritos aqui no canal, bacana? Vamos lá então, bora pro nosso Pekzinho. Galera, foi liberado um novo agente durante essa semana. E seguinte, mano, aqui vocês estão vendo que vamos ter que gastar dinheiro pra trazer esses Pekin Rupin especial pra vocês. Então é de graça, clica no joinha porque quanto mais like, mais dinheiro eu ganho e eu trago mais Pekin Rupin. Eu vou comprando pacote pra trazer mais Pekin Rupin pra vocês aqui, beleza, mano? Bom, então é o seguinte, galera, compramos as nossas moedinhas e agora eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar esse Pekin Rupin aqui durante essa semana, né? Temos aqui dois agentes, um é o Play of the Rooker e também temos um agente do River Plate, né? Bom, seguinte, cada empresário hoje, quer dizer, cada empresário vai liberar no caso 3 agentes aí pra gente, a gente pode gastar até 300 moedas aqui. Só que no Pekin do River Plate não tem nenhum jogador que me interessa no meu elenco, porém a gente vai fazer uma jogada de market aqui, né? Primeira coisa, vamos abrir esse Pekin aqui, ó, Play of the Week, mano. Desse daqui, galera, tem alguns jogadores interessantes, né? Tipo o Hazard, o overall 94, temos o Pepe. Cara, o Pepe, ele tem liderança, mano, é o que eu preciso, um jogador líder no meu time atual, né? Se você não viu, calma que logo mais eu vou mostrar o meu time pra vocês. Então é o seguinte, se a gente tirar um desses três jogadores aqui, ó, aqui temos seis jogadores bolinha preta e também cinco jogadores bolinha dourada, né? Se a gente tirar o Hazard ou o Pepe, eu prometo pra vocês, vamos tirar três cartinhas dessa aqui, né? Vamos contratar três jogadores aqui e se a gente conseguir tirar, galera, o Hazard ou se a gente conseguir tirar o Pepe, eu prometo pra vocês que a gente vai abrir somente um. Eu abro o Pekzinho desse aqui pra vocês, né? Desse aqui não tem interesse nenhum, porém, galera, se vier esse goleiro aqui, tá bacana, mano. Olha só os atributos desse goleiro aí, mano, beleza? Vamos lá então, bora aqui gastar as nossas moedas, né, mano, pagar com moedas aqui e ver quem que a gente vai tirar. Se vier o Hazard ou se vier o Pepe, galera, eu abro o outro pra vocês. Vamos lá, vamos torcer por uma bolinha preta, já vi que é da Liga Inglesa, mano. Bolinha preta que seja o Hazard, mano. Que seja o Hazard, por favor, velho. Não é o Hazard. Não é o Hazard. Já vi que não é. É o Pepe! É o Pepe, galera! Era o que eu precisava, mano! Boa, galera! Pra reforçar o nosso elenco, temos o Kimbemp e agora temos também o Pepe. Temos o Manolas como zagueiro, rapaziada. Muito bom! Ele tá com a setinha amarela. Olha só, rapaziada! Vamos lá pagar mais 100 de moedas. Vamos ver quem vem, né? Tomara que não venha a cartinha repetida. Por favor, Konami, você me trollou no último Pepe in Open e mandando, acho que foi dois jogadores do Flamengo. Não me lembro. Opa! Galera, é Holanda. É da Holanda. Meu Deus! É o Hazard! Ah, não é o Hazard, a bolinha dourada. Por que eu falei Hazard, galera? Galera, vamos fazer uma estratégia de frente agora. Vamos aqui no técnico do River Plate. Vamos pagar 100 moedinhas e depois a gente volta lá no outro empresário, mano. Por favor, Konami. Manda aquele goleirão lá, velho. Se vier aquele goleiro lá, mano... E aí? Não sei que bandeira é essa da Grécia. Bolinha preta. Eita, bolinha preta, mano! Não sei quem é, galera. Não sei quem é. Já vi que não é goleiro. Será que é um outro zagueiro? Bonzil. É um volante, não é? É um volante, mano. A gente precisava de um volante. Beleza. Galera, nosso último pack aqui do Play of Wilk, né? Eu prometi pra vocês e tirei ali uma cartinha do River Plate. E agora vamos gastar 100 moedinhas. Por favor, manda o Hazard. Manda o Hazard, galera. Tem que vir o Hazard. Bolinha preta e tem que ser Hazard. Liga inglesa, liga inglesa, liga inglesa. É a liga inglesa. É o Hazard. É o Hazard, galera. É ele, quer ver, mano? Bolinha preta e o Hazard. É o Hazard ou é o Pepe que tá de sacanagem? É o Pepe de novo! Ah, caramba! Ah, mano. Beleza, mano. Vamos lá. O packzinho especial que foi pra vocês. Vamos ver quem a gente tira aqui agora, mano. Que, velho? Essa Konami me trola a Espanha. Meu Deus, será que é o Messi? Meu Deus, será que é o Messi? Bolinha preta. Ah, bolinha dourada. Bolinha dourada, galera. O que será que é esse cara aí? Tá fazendo muita coisa. Vamos. E, galera, veio o Prato, o overall 79 e o Martins também. Vamos lá, galera. Mais um pra não ficar tão perdido, cara. Tomou. Não, é a liga da inglesa. Liga inglesa, galera. Por favor, Konami bolinha preta. Meu Deus do céu, quem será que é, galera? Meu Deus do céu, quem será que é? É o Pogba, galera? É o Pogba, meu brother. Aê, rapaziada. Boa, mano. Pra não perder a moral, né, cara? Tirar dois Pep, mano. Galera, olha como o nosso time tá ficando. Galera, temos aqui o Pep que entrou no nosso elenco agora. Temos aqui o Pogba que já entrou no nosso time ali. Já tá entrosado 100% com o nosso time. E agora aqui esse carinha que nós tirou, o Ponziu, que provavelmente vai jogar no lugar do Felipe Melo. Só que o Felipe Melo é bem melhor, bem superior, cara. Sem comparação. E aqui tá, galera, o outro Pep que tiramos, né, mano? Trollagem da Konami. Nem pra vir um razar. Galera, só falta um lateral esquerdo do nosso time. Vai ficar muito top, né? Temos aqui o Kim Kemp, temos o Buffon do nosso time. Daniel Alves, temos o Zieti, temos o Neymar. Firmino na frente, Perisic. E aqui o Gabriel Jesus já com a moral 86. E o nível ali em 35, mano. Esse Gabriel Jesus joga demais. E, galera, é o seguinte. Bora testar o nosso time nessa competição aqui, ó. One Match Challenge, né? Foi liberado esse novo desafio. Será apenas um jogo. A gente pode ganhar um bônus ali também de experiência. Bora lá, vamos testar o nosso time. Vai ser apenas um joguinho pra ganhar esse empresário. Aquele preparador especial também. Partiu e bora pra cima deles. Galera, é o seguinte. Partida encontrada e vamos jogar contra esse maluco aí, né? Deixa eu só ver como é que tá o elenco dele, mano. Eu tenho um Firmino também no ataque. Eu vou virar o 85. Tem um Sterling ali. Tem um Hazard. Malandro, malandro. Eu queria muito o Hazard. Tem o Messi. Tem o Piqué e o Hever ali na zaga, né, rapaz? Tem o Felipe Melo. Um time bem compacto. Um time muito bom em entrosamento. 99. Galera, vai ser jogão, hein? Só que o meu Daniel Alves aí com a setinha pra baixo. Mesmo assim, ele vai jogar do mesmo jeito. Eu vou tirar o Perisic. Bora testar o Everton Ribeiro. O overall fica 84 do mesmo jeito. Só que ele tá com a setinha pra cima. Então, eu acho que ele vai jogar melhor, né, mano? Vamos lá, galera. Pra cima deles. Vamos jogar dentro de casa aí. Temos o apoio da torcida. E vamos testar o nosso time ali com o Neymar. O Pogu entrando aqui no jogo também. Logo mais, vamos testar o Pepe também, galera. Vamos lá, hein? Olha o Hazaga. Eu queria bastante o Hazaga. Mas nunca vem os jogadores que eu quero, a não ser o Pepe, né? Vamos lá, vamos lá. Bola na frente ali pro Piqué. Ah, o Piqué não. Pro Firmino, velho. Entrou em posição de impedimento. Vamos lá, galera. Só pra esquentar. Vai, 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 vai. Bola na frente pra Firmino. Olha o Firmino. Tocou no Neymar. Chega Neymar batendo pro gol. Duas vezes. Aê, meu garoto. Tô apertando pra tirar a camisa. E ele não tira, galera. Bugou, foi tudo. Mas tá lá dentro. Caraca, o Neymar teve que chutar duas vezes pra fazer, hein, cara. Vai. Pegou boa, meu garoto. Passa Firmino, passa Firmino. Vai, Neymar, vai, Neymar, vai, Neymar, vai, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Só fazendo o canto do Neymar. Bata o grugou. Agora ele tira a camisa, galera. Agora ele tira a camisa, galera. Neymar é indestrutível, cara. Mano, eu tô com um time muito apelado. Um time muito forte, mano. Tocou embaixo, Everton Ribeiro. Na medida. Pra ele, tocou na frente. Pra Everton Ribeiro, tocou no goleirão. Aí não deu mais nada. E aí deu muito bom. Lá vem Neymar. Cortou bonito, cortou. Lá vem, tocou embaixo. Vai fazer o gol. É 3x0, meu garoto. Rapaz, aquele Neymar deixou um pequeno chão, hein, mano. E aí, será que vai pintar a tabelinha no Neymar? Beleza, Neymar. Partiu. Ganhou. Será que vai ter um lançamento lá pro Piquet? Firmino bateu pro gol, mano. Embaixo, tabelinha. Tocou na frente de boa. Passa Firmino, passa Firmino. Na frente sozinho. Firmino, vambora. Tocou na frente pra Ziyech. Pra fazer o teu. Tocou embaixo pra quem, mano? Pro Ribeiro também, né, galera? Volta, 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 volta. Volta na marcação. Vai em cima. Mano, tentou girar. Bateu na frente. Arrasar. Vai bater pro gol. Defendeu o Buffon. Cara, controleu o goleiro. Vocês viram, mano? Ai, Roberto Ribeiro. Lá vai no Ribeiro. Cortou o corte. Limpou, cortou. Foi pra cima. Vai preparar a bomba de esquerda pro gol, galera. Roberto. Mano, eu tô ficando louco. É... É Everton Ribeiro, mano. Vai Firmino, vai Firmino, vai Firmino, vai Firmino. Bolão. Bolão pro Firmino. Bolão pro Firmino. Bolão pro Firmino. Meu Deus. Vai pintando o golaço. Vai pintando o golaço. Não conseguiu virar o goleiro. Galera, rola a bola. Bora no segundo tempo. A gente tá mantendo o placar. Jogando muito bem. Tomara que ele não derruba a partida, né, galera? Vamos lá. Boa. Bora. Passou. Tocou embaixo. Zieti. Pra cima. Bora, toca na frente. Maravilha. Tocou. Eu de novo. Tocou em cima. Tá sozinho. Tá sozinho. Tá sozinho o Neymar. Cortou bonito. Bateu de... Pro gol na trave, mano. Vai embaixo, vai embaixo. Pegar a bola dele. Vai, vai, vai. Boa, Manolas. Boa, Manolas. Tocou no Everton Ribeiro. Passou o Firmino. Meu Deus. Que bolão. Que bolão pra Firmino lá. Vem Firmino. Tentou dar um corte. Limpou. Levou. Levou pra perna. Bateu pra... Bate pro gol. Ninguém chuta essa bola, pelo amor de Deus, mano. Limpou a jogada. Saiu de um. Saiu de dois. Tocou na frente. Lá vai. Firmino. Tocou. Tá passando lá o Firmino lá embaixo. Que bolão. Que bolão. Vai Firmino. Bate pro gol. Lá embaixo. Bateu pro gol. Buffon defendeu. Bica, 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 bica. Zieti. Na frente. Quem tá passando? É ele. Firmino. Firmino na cavadinha. Firmino na cavadinha pro gol. A bola entrando. Por que não deixou a bola entrar com o golo? O Firmino preferiu fazer contra. É 7x0 ou 6x0, galera? Galera, bora fazer o seguinte. Eu vou tirar o Zieti. Vamos colocar o Perisic para jogar. E vamos dar um achanço pro Pepe. Eu quero ver o Pepe em campo jogando como ponta direita. Ele tem velocidade. Vamos improvisar ele como zagueiro também. Vou deixar o Firmino que tá jogando bem. Mas eu queria ver o Jesus jogando, galera. Vou deixar o Jesus jogando com o segundo atacante. Galera, bora colocar esses três pra jogar aí. Chega aí, Perisic. Acabou de entrar no jogo. Tem energia pra gastar. Passa o Perisic. Passa o Perisic. Tocou atrás. Pra Jesus. Pra Jesus. Pra Jesus. Ele não perdoa. Ele não perdoa. Tocou no Perisic. Bateu pro gol. Mentira. Eu deveria ter batido pro gol, mano. Será que dá tempo de improvisar alguma coisa? Fipe Melo. Vai carregando. Tocou na frente. Beleza. Vai pintar uma tabelinha. Linda a tabelinha. Firmino. Esse não perdoa, mano. Errou. Errou. Caramba. E apita o árbitro. Fim de jogo. Vitória de 6x0. E o nosso time jogou muito bem. Demos ali 12 chutes por gol. Ele deu somente 4. E a gente conseguiu fazer 6x0 em cima dele aí, ó. Bom, galera. Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. E, galera. Por favor. Se vocês querem mais Modo My Club. Deixa o like. Tô gastando uma graninha aí e tal. E, galera. Deixem nos comentários o nome dos jogadores que vocês tiraram aqui nessa semana aqui do Modo My Club. Beleza? Muito obrigado. Um grande abraço do Bernardo. Valeu. Falou. E tchau.